Inglês macarrônico, como diria o gordinho, não. Talvez inglês africânico. Vamos lá. Fern, her nose was aquiline, semitic. If you have heard a Jewish cantor sing, if he has touched you and made your own sorrow trivial when compared with his, you will know my feeling when I follow the curves of her profile. Like mobile rivers to their common delta. Jane Tumor Ninguém conseguia imaginar certo de onde viera aquele nome, Fern. As pessoas sequer sabiam de onde chegaram ela e seu pai Alberto. Mas era como esse suposto ex-marinheiro de longo curso a chamava, e o modo como todos a conheciam. No mistério que envolvia Fern, das conversas deitadas, despreocupadas num certo café, onde o nome judaico se confundia no linguajar dos rapazotes, com uma das características daquele lugar de grandes mesas de bilhar, Fedor, havia o registro de uma bituê da zona, o Yosselin. Esse Zequinha, vendo-a aquela vez, caminhando em direção à colônia africana onde residia, sentenciou para outro companheiro do gueto e de Solidel. Olha só, o nariz dela é semítico, e arrematou, meio intrigado, mas convicto. Ouvindo um cantor judeu, se ele tocou teus sentimentos, de forma a tornar trivial tua dor, se comparada com a que ele expressa, tu vais entender o que sinto, quando sigo as curvas daquele perfil, sinuoso como o rio serpente antes, confluindo a seu delta comum. Interessante que, onipresente, no universo ficcional que cria, o narrador pode afirmar que o pai de Ferne tinha lá suas razões quando escolheu uma longa estada em Southampton, da qual resultou ver a finalização de um grande navio adquirido pelo loiro brasileiro, em que seria o contramestre, e o nascimento de uma menina, filha sua e de uma etíope, de falas amárica e italiana. Nesse tempo, o pai de Ferne andarilhou pelas ruas e vielas da metrópole portuária inglesa, encontrando companheiros marujos de muitos cantos do mundo. De um americano, tomou conhecimento dos contos e histórias de conterrâneo seu, Jim Toomer, destaque no movimento literário dos negros americanos, o renascimento do Harley. Yossela iria viver muitos e muitos anos ainda, além dos que já desfrutaram. Ao longo de toda a sua existência, contudo, jamais ouviria falar de Jim Toomer, tampouco do encontro desse com sua Ferne, muito menos da metáfora tortuosa das pernas da negra semítica, qual rios em busca do ansiado dela. Nos seus 18 anos de vida, Ferne era realmente uma bela e fascinante adolescente. Desas em Avrada, não era do tipo que comumente chamam de moreno, de pele clara, de cabelos e fios finos, negros e lisos, geralmente muito longos. Talvez fosse do tipo de que falam os cantares de Salomão. Tampouco era decantada mulata, de pele em degradê ao escuro e de cabelos crespos e rígidos. Também não era Sarará, lá no hemisfério norte chamada de Ialo, com sua pele amarelecida, quase branca, mas de cabelos ínvios, fortes, grossos. E dizíamos, meninos endiabrados na colônia africana ou no profundo sul negro dos Estados Unidos, Sarará do Anos Vermelho. A paixão semítica de Roberto poderia ter irrompido, a partir de um olhar de Abeba. Todavia, ela e as amigas que a acompanhavam na modesta clínica de Soltampton tinham o hábito secular de não encarar homens, muito menos um estranho, que saberia adiante, quando finalmente Alberto pôde abordá-la, que era um estrangeiro de sotaque arrevesado, além de tudo, um cristão. Mas foram dois segmentos das pernas da Etíope, descuidadamente amostra por alguns instantes, que turbilhonaram seus pensamentos, imprimindo-as de forma indelével, cola em chapa fotográfica atingida pela luz, tornozelos com cocó, suportando canelas finas e geneticamente sem penúgenes. Impressionara-se a Alberto, não havia sequer um fiozinho de cabelo naquela cúprica flexiosidade, que era o corpo visível de Abeba. Para ver e alisar mãos trêmulos e sequiosas, as roliças e azeitonadas coxas que partiam os joelhos acima, Alberto pagou um preço de valor nunca bem avaliado. Perdeu um navio recém-posto ao mar e duramente conquistado a condição de contramestre numa marinha que mal assimilou e revidou João Cândido. Viu-se exilado em Southampton com Abeba, sua flor, grave. Assistiu, impotente, a um parto infeliz. Assumiu com resignação o papel de pai viúvo. Construiu um arremedo de vida num slum, gueto de paupérrimos em Southampton, fazendo renda o bastante para sobreviver com sua bela fern que ia crescendo. A Dina, uma tia tilpia, entrou e saiu na vida de fern. E ora ajudou, ora infernizou, sobrinha e cunhado, os longos invernos ingleses. Foi tempo bastante para valores excêntricos para a Roberto, por serem introduzidos na cabeça em formação de Fer. Havia sido uma batalha, na depressão da morte prematura, enfrentar a tia desejando ver o rito da circuncisão ser cumprido no oitavo dia do nascimento de Fer. Vergar-se a dietas estritas dos semitas atenderam ao rigor do sabá. Dez anos depois, muitas mudanças políticas no Brasil e viu-se reintegrado a marinha mercante, com direito a levar para a pátria distante sua querida Fer. Na colônia africana moravam Ferne e seu pai num chalé de madeira com a fachada em alvenaria, casa confortável, na rua Esperança, lá em cima, na parte alta da via que se endereçava ao bairro nobre da cidade emergente. Novos mandantes no Lloyd e aconteceu com Roberto algo que estrangeiro algum entenderia, especialmente seus vizinhos no gueto em Saltopton. Foi readmitido no Lloyd, recebeu o salário dos anos que esteve afastado, o que representou um considerável pé de meia, bastante para a compra da casa na colônia. Uns poucos anos adiante, aposentou-se com uma bela pensão. Tinha o que todos os seres mereceriam em seu ocaso, ósseum com dignitatis. O processo de adaptação de Férnia à colônia, chegara com 16 anos de idade, tera-se com procedimentos normais, vindo dos vizinhos, curiosos, porém gentis. Os recém-chegados, discretos, mas também solícitos. Para Férnia, havia o obstáculo da língua que era imperfeita em português, deficiente no italiano, que absorvera da tia Etiope, inútil o inglês que ali ninguém, além de seu pai, entendia. As meninas da mesma idade fizeram aflorar o espinho que provocaria, verde ainda, as primeiras irritações em Férnia. Era diferente das outras, por sua cor de cobre, por seus cabelos lisos, por seus lábios finos e seu nariz aquilino. razões surgiram, então, para as críticas baseadas simplesmente no preconceito. Férnia não se abalou. Em dois anos, fluía no português, ainda que carregando no sotaque. Conseguiu relacionar-se com um modesto punhado de moças. Uma dessas causou intenso diz-que-diz-que depois de uma visita à casa dos estrangeiros, como eram chamados, a boca pequena. Viu amuletos que lembravam a casa de um pai de santo, Fortunato, vivendo lá para os lados da ilhota. Isso não seria de todo incomum, porque a colônia africana era infestada de babás. Extraordinário, porém, foi a visão de um castiçal igual ao que havia na casa dos pais de Yosseli e de outras casas de judeus emergentes para os quais entregava a roupa lavada por sua mãe. E era mais bonito do que o das casas judaicas do gueto do Bonfim. Mas a notoriedade que Fern passou a experimentar não foi oriunda de um sincretismo avançado em décadas. Era outro tipo de amalgamação que iria irritar profundamente as meninas da colônia e fazer com que Fern definitivamente caísse na boca do povo. Ela passou a se encontrar com um número crescente de jovens da sua idade, sem repressão à força interior de seus hormônios. Viviam os moradores da colônia naquele tempo um momento de retorção ao desregramento coercitivo da senzala. Originários de famílias naturais buscavam os filhos dos libertos, a rígida organização familiar, tutelada pela igreja e o Estado. O casamento civil e religioso eram um imperativo. A virgindade feminina ou... Assim, estigmas, os mais diversos eram enculcados às moças liberais, que cediam à força dos instintos e não eram espertas o bastante para esconder o defloramento. Ferdinand não tinha esse tipo de preocupação. Vieira de uma sociedade com pensamentos diversos quanto ao relacionamento sexual amplo e irrestrito, já na secondary school da verde adolescência. Ferdinand era uma fonte ininterrupta e inesgotável de amor, de prazer, de lascivia. Sabia e fazia coisas nos desvãos escuros ou mesmo à luz do sol, nos terrenos baldios inúmeros naquele tempo, pouco transitados, à sombra dos eucaliptos, ao abrigo dos cinamomos, nos bosques sem conta. Os corpos de seus jovens amantes, qual cordeiros imaculados, eram sacrificados no altar da luxúria, antes tornados tenros, com carícias inimagináveis, então. Na sua insaciedade, Ferdinand fez reclodir paixões que, umas, se transformaram em amores não correspondidos. Mesmo a tentativa fracassada de suicídio, foi a quase tragédia de um fim de caso. Ferdinand chegar agora aos 18 anos, sem qualquer tipo de preocupação relativa a matrimônio e filhos. O mesmo não ocorrera com alguns de seus parceiros. Queriam o casamento, a ânsia da propriedade e do exclusivo. Apesar de sua ativíssima vida sexual, a natureza e ensinamentos liberais do mundo onde nasceram, também, a dia a dina, a mantinham distante da gravidez desejada. No dia em que Yosseli a viu outra vez e fez o comentário a seu amigo, repetia um processo de martírio que o vinha obsedando, as curvas e o delta de ferro. Apesar da tintura exterior, daquela cor contrastadora à do seu mundo, Yosseli sentia fundo em seu ser que algo indefinido atraía para aquela mulher. Desde o primeiro dia em que a viu, não houve noite em que não ingressou no vazio do adormecer, senão que com as imagens de Ferro, inúmeras também as noites em que ele sonhou e tantas em que poluções noturnas aplacaram a força de sua libido. Quando essas ocorriam, sentia-se como Onã. Foi-se não o acaso, senhor desses eventos, que fez Yosseli chocar-se com Ferro. Quando ela andava pelo caminho do meio, e ele, descuidado, se esgueirava a porta fora após insucesso no pano verde do Fedor. Ajudou a juntar as coisas que se precipitaram ao solo, as compras nas lojinhas do gueto e entabulou desajeitada a falação. Teve sucesso. Ferro se dispôs a aceitar a ajuda e não reclamou quando ele encostou ao lado, mantendo com esforço um mal posto o assunto. A conversa alinhou-se. Surpreso, Yosseli foi descobrindo algo mais inferno do que as curvas de seu corpo e o delta de sua desabrida imaginação. A caminhada entre o Fedor e a Rua Esperança, lá em cima, compreendia um bom pedaço. Assim, o tempo de conversa foi bastante para que se formasse um temporal no cérebro daquele neto de imigrantes russos, filho de judeus brasileiros, daquele jovem seguidor da fé talmúdica em fermentação para ser futuro depositário de tradições culturais hebraicas. A conversa resvalou das obviedades do dia a dia para coisas de religião. Surpreso, intuía que a jovem de fala revezada que lhe dava um encanto a mais não desconhecia o tema abordado. Yosseli voltou a procurar fé com pleno consentimento dessa. Para a maior agitação da colônia, viram o leitoso e levemente obeso judeu com o solidéu distintivo ingressar na casa de Alberto para fazer corte a fácil fé. Encontraram motivos comuns na religião irmã que professavam. Yosseli resistia à mistura de leite e carne numa mesma refeição. Também arguiu durante muito tempo contra amuletos e outros fetiches. Buscou compreender de Ferne a religiosidade dos falachas e disse apaixonado entender o caimento de Salomão. Fascinado, ouviu histórias passadas pela tia de Ferne no tesouro oral e escrito em GES dos judeus negróides da África. Ferne deu nova vida a Yosseli. Você já ouviu um cantor judeu? Não, não. Você já viu como transformaram a areia do deserto em pomares frutuosos? Assim estava Yosseli, frutuoso. Pois Ferne, que dava para todo mundo, somente deu a conhecer seu delta e Yosseli antes jamais pedira, quando no leito nupcial entregou-se por completo e pela vida inteira. Junho de 2004 a a a a a a a Obrigado.